Eu não sou um escritor. Nunca fui. Mas a vida me ensinou que a única coisa que diferencia as pessoas prósperas das medianas é tentar várias vezes. Até acertar. Então eu tento escrever. Misturo minhas ideias com minha loucura, minha solidão. Esperando algum tipo de surto de criatividade. Infelizmente não somos todos Bukowskis. A sociedade tem uma rotina muito banal, cheia de hipocrisia e atuação. É intrigante como ninguém se revolta com isso. Mentimos para todo mundo, até para nós mesmos. E ninguém parece se incomodar. Professora, desculpe o atraso. Meu ânimo me passou hoje. Atrasado de novo. Cadê o seu trabalho? Um segundo. Ele está um pouco amassado, mas... Está aqui. E se o que o senhor quiser, eu posso trazer outra manhã. Não precisa. O sistema de notas fecha hoje. O senhor vai ficar com zero. Como assim? Quer dizer então que você não faria nada? Como assim? Você poderia me dar licença, Martim? Duvido. Não dou licença. Você vai ler isso agora. Ei, me larga! Vai ler agora! Eu estou machucando! Socorro! Socorro! Você vai te bater em mulher? Você vai me dar tudo. Mal entendido o caralho! Ah, seu merda! Se eu te pegar perto dessa mulher de novo, eu vou te matar! Talvez eu não esteja pronto para viver a realidade. Talvez a realidade nem foi feita para ser vivida. Ou ainda nem exista. Vai que o mundo é assim e sempre vai ser. O fato de eu não entender as coisas não exclui minha decisão. Espero que você não ache que eu sou um covarde. Nunca tinha pensado em suicídio antes. Mas a vida me ensinou que a paz e a calma são invenções criadas pela mesma sociedade que te convence da produtividade de seus impostos, da funcionalidade de seus hospitais, da honestidade de seus políticos. Eu não aguento mais ser quem eu sempre fui. Então, mudei. Eu não aguento mais ser quem eu sempre fui. Eu não aguento mais ser quem eu sempre fui. Eu não aguento mais ser quem eu sempre fui. Eu não aguento mais ser quem eu sempre fui. Eu não aguento mais ser quem eu sempre fui. Eu não aguento mais ser quem eu sempre fui. Eu não aguento mais ser quem eu sempre fui. Eu não aguento mais ser quem eu sempre fui. A CIDADE NO BRASIL